Fala aí rapaziada, beleza? Quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Vocês sabem que eu não sou um cara que acredito muito em coincidência, né? A proposta vem do mesmo time que levou o Giovani, certo? Hoje a gente vai falar da proposta, da tal proposta irrecusável que o Abel Ferreira teria recebido. Vou deixar muito claro em minha opinião, pra mim não existe coincidências no futebol. O Giovani, a saída do Giovani, eu considero uma saída estranha, porque o moleque tinha futebol pra jogar em outro lugar, escolheu de cara ir ganhar dinheiro, não é um movimento muito comum pra um jogador que tinha o potencial futuro de vestir camisa de seleção da Europa e tudo mais. Por fora dessa negociação, é importante explicar uma situação. Se vocês jogarem aí no Google, dá um Google, empresário Giovani, empresário Abel Giovani e Al Saad, você vai encontrar algumas pessoas que na época linkaram empresários do Abel com a transferência do Giovani. Isso foi debatido mais ou menos, a gente chegou a comentar esse tipo de notícia. E aí vem a proposta do Al Saad, que, se eu não me engano, já teve como técnico o Xavi e agora quer o Abel Ferreira. E aí, veja bem, o Xavi tava no Al Saad. A gente pode até colocar aqui, que é legal, ó, pra gente mostrar, ó, Xavi Al Saad. Eu tenho quase certeza que ele já treinou o Al Saad, posso estar enganado, porque, rapaziada, sinceramente, você acha que eu fico querendo saber desse tipo de time aí, mano? Sinceramente, é muito mais aqui pelos interesses do canal. Mas, sim, ó, o Xavi já treinou o Al Saad antes, né, antes, acho que jogou lá, inclusive, né, treinou. E ali, grana não falta, né, aí grana não falta. E aí ele foi pro Barça e, enfim. Ou seja, esse clube, ele tá linkado, sim, quando a gente vai falar de domínio de grana, tá bem relacionado, tem, acho que sabe o que quer em questão de mídia. Só que hoje, o que assusta nessa notícia, é que parece ser uma proposta pra ele ser o treinador mais bem pago do mundo. Cara, isso muda muita coisa, né? Pelo menos é o que estão dizendo, eu não sei se isso é verdade, tá? Mas aqui, ó, vamos pra notícia. TNT Sport, o time do Catar faz proposta irrecusável para o Abel Ferreira. Segundo o Sport, o Abel Ferreira teria negociações avançadas pra treinar o Al Saad do Catar após o fim da temporada brasileira. Bom, aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui, de antemão, antes da gente ir pra notícia. Deixa eu fazer uma pergunta. Continua sendo tática as entrevistas do Abel? Caso seja confirmado isso daqui, continua sendo tática tudo aquilo que ele usou nas últimas entrevistas? Ou não? Ou aí muda, muda o panorama pra vocês? Ou continua a mesma coisa? Não esquece de deixar aqui nos comentários, que eu quero ver o comentário de vocês, tá? Até pra gente conversar na live mais tarde. O Al Saad do Catar, ou Al Saad, né? Do Catar, realizou uma oferta considerada irrecusável para contratar o técnico Abel Ferreira, atualmente no Palmeiras. A informação foi dada, primeiramente, pelo Jornal Esporte da Espanha. De acordo com as informações do veículo europeu, o Abel iria para o Oriente Médio para se tornar o técnico mais bem pago do mundo. E aí assim, rapaziada, por que que isso daqui pega muito? Tá? Por quê? Ele vai superar nomes como Guardiola, Clop, Simeone, Mourinho. Ele disse, no passado, que o motivador dele não é grana. Mas, eu acho que aí muda um pouco o panorama, né? Porque, qual o tamanho dessa grana? Porque, essa grana vai colocar ele num topo de técnico mais bem pago. Dali, dali do Al Saad. Se ele fizer um trabalho mais ou menos, igual ele faz no Palmeiras, né? Quando eu falo mais ou menos, não é que ele faz o trabalho mais ou menos, mas se ele fizer um trabalho, se ele realizar um trabalho parecido com o que ele faz no Palmeiras, se ele conseguir levar essa equipe a uma organização dali para ele ir para a Europa, é mais fácil do que do Palmeiras para ele ir para a Europa. Porque, se fosse mais concreta a ida dele para a Europa, veja, enquanto ele está no Palmeiras, teve propostas da França mediana, propostas da Inglaterra, Brighton, e proposta agora mais recente também do Benfica, que eu acho que nem aconteceu uma proposta de fato. Acho que teve uma questão ali, antes do Benfica jogar o Clássico com o Sporting, que podia perder esse Clássico, acabou que não perdeu, acabou que inclusive ganhou no finalzinho, isso deu sobrevida para o treinador e as coisas agora mudam o panorama de novo. Cara, a notícia ainda completa aqui é o seguinte, antes de eu colocar ali, para mim, um veredito, e eu queria saber muito de vocês. O Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020, se tornou um dos maiores técnicos da história do clube, conquistando duas Libertadores da América, um Brasileirão, uma Copa do Brasil. Caso ele aceite o desafio do Alçade, que desafio? Vamos ser sinceros, desafio do quê? Mas beleza. Ele treinaria o atual líder do campeonato local, com 19 pontos ganhos, que tem em seu elenco os brasileiros, Paulo Otávio, ex-Wolfsburg, Guilherme, ex-Corinthians, e Giovane, ex-Palmeiras. Recentemente, Xavi Hernandes, atual treinador do Barcelona, treinou a equipe. Bom, vamos lá pessoal, primeiro, desafio desportivo não tem nenhum, nenhum. Por pouco aqui a notícia mostra, o Alçade hoje é líder, desafio desportivo para mim é zero, é só grana. Só que você vê que existe uma flertagem do futebol brasileiro com esse mercado. Vamos linkar os pontos. Para onde a gente vendeu o Giovane? Para o Alçade. Quem patrocina o Alçade? Pesquisem. São coisas aí que eu acho que é legal cada um fazer uma liçãozinha de casa, montar o quebra-cabeça e deixar aqui nos comentários. Pesquise. Aonde vai ser a Copa do Mundo de 2020, a Copa de Clubes? Tá. Não tem um link diretamente com esse mercado. Aliás, eu nem sei, eu nem sei aonde foi confirmado se é Estados Unidos ou não. Quer ver? Onde vai ser? Vamos ver juntos daqui. Onde vai ser a Copa do Mundo de Clubes 2025? Mundial de 2025. A última notícia que eu tinha visto foi Estados Unidos. E é isso mesmo, Estados Unidos. Então, Estados Unidos. O que está acontecendo no mundo da bola entre Estados Unidos e vamos colocar também o Catar, mas vamos falar da Árbia Saudita em primeiro plano, mas também o Catar é um player importante ali. O que está acontecendo? Um lado levou o Cristiano Ronaldo e alguns jogadores importantes. O outro lado levou o Messi. Tá. Se a gente estender esse entendimento, se a gente ir um pouco além, o que vai movimentar nessa Copa do Mundo, no seu ponto de vista? Eu estou fazendo perguntas para a gente ter o melhor elemento aqui nos comentários, mas eu vou falar para quem não está pegando. A gente vai ter muito a questão turística nessa competição. O futebol, ele virou isso, pessoal. Ele virou, em primeiro plano, marketing, em segundo plano, desportivo. Para o Abel Ferreira, um treinador desse nível, desafio é zero. É zero. O que vai movimentar, ele recusar ou aceitar, está em torno dessa proposta recusável. Aí, o que acontece aqui no Palmeiras? Aqui que é o quebra-cabeça que precisa ser comentado e levado a sério. O Palmeiras vai ter que atualizar esse contrato. Você percebe que a proposta, ela vem no momento chave para que se o Palmeiras... Como é que o Palmeiras vai ficar nesse negócio? O Palmeiras tem mais um ano de contrato com o Abel e o contrato já é um contrato muito bom. O Palmeiras vai se sentir na obrigação agora de, peraí, Abel, vamos entender o que está acontecendo. Tem uma proposta avançada? Tem uma negociação avançada? Que é o que dizem? Eu acho que não, tá? Negociação avançada eu acho que não. Mas vamos imaginar que tenha. Para o Palmeiras convencer o Abel de ficar, é mais um caminhãozinho de dinheiro que para o Palmeiras não tem como brigar com o Catar. Mas, mas, eu queria falar uma situação sobre a Leila. A Leila pode dar um checkmate aqui importante para a imagem dela. Para a imagem dela. Escreve o que eu estou falando, ninguém falou disso. Ela pode bancar esse salário para o Abel Ferreira e ser colocada como marketing jamais visto no futebol brasileiro. Você imagina se a Leila coloca na mesa uma proposta para o Abel. Você tem esse salário do Palmeiras e eu, como Leila, estou bancando esse salário para você. Notícias do mundo inteiro vai falar sobre a Leila Pereira. Então, esse é um ponto. Primeiro ponto. Guarda essa informação, tá? Ou seja, quem patrocina lá o Saad? O que a Leila colocou no Palmeiras aí? O que sobrevoou em volta do Palmeiras? Então, imagina se essa empresa vem, eu vou bancar o Abel, eu vou bancar essa comissão porque eu quero. Anota isso. A terceira questão, essa é uma provável e a outra questão que é a principal. O problema para nós é que o Palmeiras, para manter o Abel agora, caso essa proposta seja realista, ela precisa remunerar o Palmeiras também. Lembre-se disso. O Abel tem contrato com o Palmeiras. Como que ele vai se desvincular? O Palmeiras precisa ser recompensado. Então, para isso se tornar verdade no Palmeiras, precisa ter um contato do Al Saad com o clube que é o Palmeiras para poder retirar o Abel. Então, eu tento explicar todas as frentes. Caso aconteça esse contato, caso o Abel notifique o Palmeiras ou o clube que vai ter que notificar do interesse, aí o Palmeiras vai ter que bancar essa proposta para o Abel ficar. Então, esses são os quebra-cabeças que a gente vai precisar esperar as notícias atualizarem para a gente entender para onde vai. Eu acredito mais nessa teoria menos provável da Leila se colocar no mercado como a tal bilionária que bancou o treinador mais caro do mundo. Escreve o que eu estou falando. Se isso não acontecer, aí pode ser realmente a visão mais simplista. O Abel vai ter o maior salário e vai deixar o Palmeiras. Eu acho difícil essa. Eu acho muito... Essa simplista não me parece ser o caminho. O caminho parece que está nas outras duas frentes. Lembre-se, tá? A gente está postando essa questão aqui. Veja se alguém falou disso. Pega agora, pega todas as análises agora. Vê se alguém falou disso. Você está vendo aqui novamente, tá? Coloco para vocês se você está vendo aqui em primeira mão de novo. E se acontecer, você vem aqui nos comentários e me conta. É uma leitura, porque você precisa olhar a situação de uma forma mais macro, né? De uma hora para outra, uma equipe do Qatar faz essa proposta. Quem patrocina? Qual que é o jogo por trás disso tudo? Qual que é o domínio por trás disso tudo? Qual? Qual que é o interesse? Qual que é o desafio? Vocês realmente acham que o Alsade tem um desafio desportivo? Não é desportivo. É marketing. É marketing. Não é desportivo. Isso eu garanto. Mas esse tipo de situação nos entrega possibilidades para a live da noite. Para ter mais tempo para debater. Também é legal, porque dá o tempo de eu ver os comentários de vocês. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque ajuda muito no crescimento aqui do Não Importa o Que Digam. Deixa aqui embaixo. Se inscreve aqui no nosso canal. Se ajuda no nosso crescimento. Deixa a sua leitura aqui. Veja se foi parecida com a minha. Quero muito saber a sua opinião. Tamo junto, rapaziada. Mais tarde, depois de Botafogo, tamo ao vivo. Conto com vocês. Valeu.